Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rosário Central X Instituto. Prognósticos, onde assistir, programação e escalações hoje 03-06 Rosário Central e Instituto se enfrentam hoje pela 19ª rodada do Campeonato Argentino de 2023. O duelo será neste sábado, às 19h no estádio Dr. Lisandro de La Torre, em Rosario, Argentina. Confira nossos prognósticos, saiba, onde assistir e veja as prováveis escalações para o jogo de hoje. São 20 jogos no total, com Rosário Central vencendo 9, Instituto 4 e empatando 7. Curiosamente, as duas últimas partidas, terminaram em 1-0, com vitória do cada equipe com 30 pontos, Rosário está empatado em pontos com defensa e psilom justicia, mas uma posição abaixo devido aos critérios de desempate, na sexta colocação. 1-62 no Betano, um time de especialistas em apostas esportivas dando as melhores dicas, estatísticas e análises do Brasil. Cláudio Pitbull. Ganhar dinheiro com apostas, não significa que você está no caminho certo. Isenção de responsabilidade. O Ode Scanner não pretende que as informações fornecidas sejam usadas para qualquer finalidade ilegal. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar qualquer cassino. Observe também que o Ode Scanner opera de forma independente, e portanto, não é controlado por nenhum cassino ou operador de jogo. Onde é o link vai ser salário? Obrigado.